Olá, tá tudo bem com você? Cara, quero falar pra você de um modelo de notebook top, eu acho ele incrível assim Designer bonito, qualidade de tela, imagem, teclado confortável, trackpad muito bom pra você utilizar Se você quer jogar, se você quer trabalhar, dá pra levar pra cima e pra baixo E ele é de altíssima performance da LG É um modelo LG Grand, 15,6 polegadas, Windows 10 Home, ele já vem com Windows 10 É um notebook com Intel Core i7, então você vai ter muita performance 8ª geração E turma, sempre que eu trago um item aqui no canal, eu faço uma pesquisa de preço E deixo um link de referência pra você aqui na descrição É o primeiro link aí embaixo, acessa, confere todas as informações E se você garantir o seu, lembra depois de voltar aqui no canal e deixar nos comentários o que você tá achando sobre ele Compartilha a sua opinião, opina sobre tudo É muito importante que você deixe aqui a sua opinião aqui embaixo sobre tudo dele Até pra que você possa ajudar outras pessoas que estão chegando aqui no canal Isso é muito importante, mas confere a ficha técnica dele e vê tudo certinho, cara E se você garantir o seu, volta e opina aqui embaixo Esse é um notebook de muito sucesso Foi por isso que eu quis trazer um vídeo especialmente dele aqui no canal Pra que vocês pudessem conhecer um pouquinho mais E esse modelo tem como principais características 1095 gramas, um pouquinho mais de 1kg, ele é muito leve, muito fácil de você transportar pra cima e pra baixo Ele vem com Windows 10 Home Ele tem até 19 horas de duração de bateria, isso é muita coisa Ele tem a 8ª geração dos processadores da Intel Core i7 Então ele é bem rápido, dá pra jogar, dá pra trabalhar, dá pra assistir filme, Netflix e tudo mais É um computador bem rápido pra você que é performance mesmo Ele tem sensor de impressão digital, então é mais rápido pra você ligar ele Não precisa ficar colocando senha nem tudo mais, você vai ter mais segurança também Ele é aprovado em 7 testes de durabilidade pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos Que é o MIL-STD-810G Vocês sempre me perguntam o código dele também, né? Então o código é o 15Z980-G-BH72P1 Galera, na minha opinião ele vale um investimento cada centavo A LG é uma marca muito boa na construção de notebooks Os caras tem muita tecnologia, muito know-how, muito conhecimento Eles são uma marca global, não é uma marca brasileira Muitas pessoas pensam que é brasileira a LG, mas ela não é Ela tá aqui no Brasil há muito tempo E é uma marca, cara, extraordinária, assim Que os caras tem muita tecnologia, os caras realmente sabem o que fazem Então por isso que eu tô trazendo esse notebook aqui pra vocês poderem conhecer mais Porque ele é muito show de bola mesmo, eu curto bastante Acerta o primeiro link da descrição Se você garantiu o seu, volta aqui no canal depois E deixa aqui nos comentários, compartilha a sua opinião Dos motivos que fizeram você pegar esse modelo Como você tá curtindo, extraindo Opina sobre tudo dele, isso vai ser sensacional Se gostou do vídeo, deixa o like Clica no botão vermelho pra você poder se inscrever aí embaixo Ativa o sininho pra você receber notificação sempre que sair vídeo novo E também compartilha esse vídeo nas suas redes sociais Manda pra um amigo ou pra uma amiga Joga no grupo do WhatsApp da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos E cara, sempre que você divulga o canal Você ajuda o canal a crescer também E eu fico muito feliz, tá bom? Eu só quero isso, que vocês divulguem o canal Que vocês deixem o like E comentem com a gente aqui os itens que vocês querem saber Mas esse notebook é um baita de um sucesso Tá sendo super bem avaliado aí pelas pessoas que tem adquirido E foi por isso que eu quis trazer um vídeo especialmente dele aqui pro canal Pra você conhecer mais Confere o link da descrição Se garante o seu, volta aqui no canal e compartilha com a gente depois Obrigado e até a próxima Tchau, tchau